Chimarrão da Barbie, chimarrão do Grêmio, do Inter e até com bomba dupla. Essas novidades estão presentes aqui na Expo Inter. Qual é a grande novidade? A novidade que tá saindo agora, que é a Barbie. Com essa bomba aqui pra duas pessoas, faz sucesso? É sucesso, muito sucesso, ainda mais na pandemia que teve, né? Tá em todas, hein? O pior que tá em todas, hein? Viu? Como é que tá? Tudo bem? Só do Inter, só tem Colorado. Não, tem Grêmio também. Aqui o Cadernão tô vendo. Não, mas não fiz ainda. Bonito negócio. Daqui a pouco saiu do Grêmio também. E vai sair do Grêmio. Tem que sair porque senão não dá certo, né? Somos aqui hoje pra ensinar o pessoal como preparar um pão chimarrão. Tem muita gente que esquenta, perde a água, que não pode. A água tem que ser na temperatura certa, 70, 75. Se não você quer ir com a ceca da erra, ele fica amarguento, né? Tchau. 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 Tchau.